Olá meninas, sejam todas bem-vindas mais uma vez ao meu canal, quero pedir desculpas pelo meu sumiço, tá? Mas eu não vou sumir mais tanto tempo assim e hoje eu venho com o vídeo de comprinhas do mês de junho Mas antes eu quero agradecer a todas vocês que são inscritas no meu canal, tá? Eu só tenho ficado muito feliz porque eu não esperava tantos inscritos assim, já passa, se eu não me engano, de 310 inscritos E eu só tenho a agradecer a todas vocês pelo carinho, tá bom? Mas agora vamos lá começar que tem bastante coisas Gente, eu vou pegar aleatório porque tem uma baguncinha aqui, tá? E eu vou fazer aleatório pra vocês Bom, eu vou começar pela Natura, tá? Gente, da Natura até que fiz umas comprinhas mais, eu falei que não ia comprar mais, mas não tem jeito, gente São tantas coisas boas e na oferta que eu acabo comprando Eu comprei esse creme de pentear da Natura Ecos Cacau Tá? Esse daqui, gente, ele é pra reduzir volume, tá? Cabelos extra secos e com volume Eu usei ele uma vez junto com outra que eu vou mostrar que eu também comprei da Natura Ó, creme de pentear E ele tem um cheirinho muito gostoso, muito gostoso, gente Ai, ele é um cheirinho muito bom, sabe? É docinho, um cheirinho muito bom Eu usei ele junto com outro, deu uma diminuída no volume E eu vi que ele hidratou muito o meu cabelo, muito, muito, muito Nesse daqui, gente, eu paguei, se eu não me engano, na oferta R$16,00 R$16,00 ou R$17,00, tá? Na Natura Aí eu comprei também o Nature Tonhoi-nhoi Pra cabelos cacheados Ele tem um cheirinho bem doce Ai, vem com esses adesivos aqui também, ó Bem legal, tá? Pra criança E ele vem 200ml O de cacau vem 150ml Ó, ó, gente Tá? Esse daqui, ele é um cheiro bem doce Bem doce Que ele chega sem enjoativo Pra mim, tá? Pra mim Tem um cheiro bem doce E eu gostei bastante dele Ele deixa o cabelo Esse daqui, como eu falei que eu usei os dois Esse daqui, ele deixa o cabelo um pouco Aspecto molhado, sabe? Humidificador Humidificante pro cabelo Isso, na minha opinião, no meu cabelo, tá? Mas eu gostei bastante Mas eu só usei uma vez Então eu não posso falar muita coisa dele Tá? Quando eu usar e ver que Que ele fez um efeito legal Eu venho aqui e faço resenha dos dois Tá bom? Aí da Natura também Eu comprei a máscara Eco De cacau Da linha Eco De cacau Ela tem um cheirinho Muito gostoso Ela é bem consistente Ó, eu já abri Ela é bem consistente Ela não cai Muito consistente Ai, o cheirinho dela é maravilhoso E deixa uma hidratação no cabelo, gente Fantástica Eu gostei Eu já usei ela E eu super recomendo E ela é pra Cabelos extra secos e com volume Tá? Hidratação prolongada e controle do volume E eu gostei bastante Ah, nesse daqui eu paguei R$13,00 na oferta Tá, gente? E na máscara acho que eu paguei R$18,00 R$18,00 também na oferta Aí, gente, eu comprei também pra Cabelona Natura Esse shampoo Choque Regenerativo Tá? Esse aqui Eu uso ele Eu tô usando ele Quer dizer Eu já usei Já usei ele, tá? Eu usei assim que eu comprei Eu comprei no início do mês E eu usei ele pra fazer a minha reconstrução Gente, eu adorei esse shampoo Ele é um shampoo condicionante, ó Ele é um shampoo condicionante E eu adorei ele Eu paguei R$13,60, eu acho Por aí E o cheirinho dele Ah, é um cheirinho suave É um cheiro suave Cheiro bom Choque Regenerativo Tá? Eu uso ele uma vez por mês Vou usar ele uma vez por mês Na minha reconstrução Porém, já usei E adorei O resultado que ele deixou no meu cabelo E... Também Da Natura Eu comprei Haha, já chegou, gente A linha de cereja e avelã Todo dia da Natura Tá? Esse hidratante Ele é super hidratante Ele é pra pele extra seca E minha pele se dá super bem com ele É diferente E ao contrário da minha pele do rosto Que é super extra oleosa O meu corpo é super extra ressecado Tá? E eu comprei dois, gente Porque um eu vou presentear a minha mamãe Tá? Que mora em Pernambuco Eu vou dar um pra ela Tá bom? E nesse aqui eu paguei na oferta R$25,00 Acho que foi R$25,00 Se eu não me engano Gente, R$25,00 Eu paguei nele Aí eu comprei também O... A colônia Que agora tem De alguns, né? Então veio também a colônia Dessa coleção de cereja e avelã Lembrando, gente Que essa linha aqui Ela é... Ela é uma linha de... É... De som limitada, tá? Gente, o cheirinho desse Ele é... Ele é suave Porém... Porém... Fixante, tá? E eu adorei Esse aqui eu paguei R$30,00 E alguns quebradinhos nele Tá bom? E eu adorei essa duplinha Que eu comprei Aí, gente De maquiagem da Natura Eu comprei esse blush compacto Da Natura Aparela Paguei R$16,00 E alguma coisa Eu comprei o bronze, tá, gente? Ó Essa nova embalagem Que tá vindo agora Olha que linda Eu comprei o bronzer Deixa eu fazer um swatch aqui Pra vocês Ó Ele é super pigmentado Super, super, super Tem que passar com o maior cuidado Apesar de que quando você espalha E esfuma bem Ele espalha bem Na sua pele, tá? Então esse aqui foi R$16,00 Comprei também o batom Da linha Faces Tá? Esse daqui é o Boca Mel Não sei se vocês vão ver aí Esse é o Boca Mel E nesse aqui eu paguei R$7,00 Alguma coisa É nude, gente Pra quem me conhece Sabe que eu só gosto de batom nude Essa cor aqui, tá? E esse aqui é o batom Adoro batom nude A maioria dos meus batons é nude Eu vou fazer a tag também do Loucas por Batom, tá? Então Já foi feito Tarará, tarará Agora eu fiz umas comprinhas, gente Lá na Abelha Rainha No catálogo Ai, eu tava louca pra comprar Pra comprar esses produtos da Abelha Rainha Eu não achava consultora E uma amiga minha era consultora E eu não sabia E eu comprei Eu comprei A base facial HD Essa daqui é lançamento Tá, gente? E a minha é na cor médium Vocês não vão ver aí Mas é na cor médium E nela eu paguei Tem uma colinha aqui E nela eu paguei Base facial HD R$17,00 Também comprei na promoção Gente, o modelinho dela É igual a da base da Dylos Que eu andei olhando numa perfumaria Nossa, mesmo modelo Tá E ela, gente É cobertura perfeita Aspecto natural Textura extra suave Toque seco Realmente o toque é super seco Assim que você passa Seca Rápida absorção E é matificante Tá E eu adorei essa base A mesma Base da Abelha Rainha Aí também eu comprei Na Abelha Rainha O primer Primer facial HD De alta definição Com colágeno Tá E no primer Eu paguei R$15,00 Nesse primer Antes Eu tava vendo o vídeo Das meninas aí E antes ele vinha Numa embalagem de vidro Agora ele vem Numa embalagem Em bisnaga E eu achei excelente Porque dá pra aproveitar Até o final Tá Então E eu já usei os dois também Gente, super seco Nossa A base Eu estou Bestificada Com a qualidade da base Tá Aí na Abelha Rainha Também eu comprei Essa cera nutritiva Para cutículas Unhas e cutículas É unhas? É, unhas e cutículas E nessa cerinha Eu paguei R$4,00 E ela tem um cheiro Maravilhoso De manteiga de cacau Chocolate branco Sabe? Derretido Ai Muito bom Também adorei Hidrata pra caramba As cutículas e as unhas E por último Na Abelha Rainha Eu comprei Esse bom médico Dozier Servas Pra estar fazendo Massagem Nas pernas A gente que passa o dia inteiro Em pé Trabalhando Então eu comprei Ela é assim Verdinha Já usei bastante Gente, assim que chegou Eu já comecei a testar E eu adorei E nessa daqui Eu paguei R$7,50 Tá bom? Agora vamos pra Avon Que eu comprei também Umas coisinhas na Avon Eu comprei Gente, na Avon Esse perfume aqui Jet Femme Eu já tava afim de comprar Ele faz tempo Só que eu tava adiando 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 Aí na última vez Que tava na revista Ele tava com o preço dele Que se eu não me engano Era R$40 e poucos reais R$49,90 Falei Não vou dar isso tudo No perfume não Sendo que eu tenho bastante E eu falei pra uma amiga minha Que vende Que eu já fui revendedora Da Avon há um tempinho Tá? E eu sei, gente Que quando esses produtos Saem de linha Geralmente ele vem Naqueles catálogos Pra revendedora Com preço bem baixinho E eu falei pra ela Que assim que viesse Ela tirasse um pra mim Aí ela me deu a revista Pra me dar uma olhada E eu tirei ele Tá? Então, gente Eu paguei Acho que foi menos de R$30 Também foi no início do mês Eu paguei menos de R$30 Nesse perfume aqui Que tem um cheiro Maravilhoso, gente Ele é uma colônia E por ele ser uma colônia Ele fixa bastante Muito, muito, gente Ele fixa muito Se você passar assim Pegando a roupa No outro dia Depois do outro dia Você ainda vai sentir o cheiro Aí eu adorei Ele tem um cheirinho doce Lá no fundo Mas ele lembra mais Sabe? É... Um pouco cítrico Não sei falar pra vocês Mas ele é um cheiro Muito gostoso Adorei Adorei Aí, gente Aproveitando a deixa Que ela me deixou Olhar a revista, né? Eu tirei esses dois Produtinhos aqui, ó É... Comprando a base O primer vinha O hidratante labial, tá? Aí Eu comprei a base Da Renil Que eu já fiz um teste Eu só usei uma vez, tá? E eu gostei bastante A embalagem é linda A embalagem é linda Desse produto Linda Ó, dourada Linda Eu adorei esse Primer aqui também Absorve bem A pele absorve bem O produto Realmente fecha os poros E sem falar, gente Que ele também é de tratamento Tá? Ele também é de tratamento Da linha Renil E comprei também Esse protetor labial Esse protetor labial Esse daqui já é o meu quarto Esse daqui já é o meu quarto Tá, gente? Ó, pra vocês pensarem que Eu tô falando da Litica Um eu já joguei fora Esse aqui acabou Que é o que vai entrar em favoritos Esse daqui só dá pra usar Um pouquinho Tem bem pouquinho dele Muito, 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 muito pouco E esse daqui é o novo Que chegou Tá? Ele vem assim, ó Fechadinho E eu adorei E nesse daqui Eu paguei Nove reais Comprei na oferta Tá bom? Super indico esse produto Na Avon também Na revista convencional Eu comprei Mais três batons Da linha Extra Lasting Tá? Esse daqui É o Pink Rosado Eu comprei porque Na verdade Eu comprei O Caputino Mas eu acho que veio errado Então o Pink Rosado Gente Eu já mostrei pra vocês É esse daqui, ó Esse é o Pink Rosado Tá? Que eu acho que veio errado Mas esse daqui Eu vou dar pra minha irmã Eu vou mandar umas coisinhas Pra minha mãe E eu mando pra ela Eu comprei esse Repetido O Cereja Esse é o Cereja Que é este daqui Que eu também já mostrei Pra vocês Tá? Comprei mais um Que eu gostei muito Muito, muito, muito Dele E comprei esse daqui Que eu não tinha Gente, olha Deixa eu tirar O resto da embalagem dele Esse daqui É uma cor linda Da... Ai depois eu tiro o resto Olha isso Gente, olha E eu adoro A fixação Desses batons Da linha Extra Leste Gente, adoro Ó Olha isso Olha isso Sem falar Esse perfume aqui É perfume mesmo Ele não é colônia E eu amei Olha a embalagem dele Que chique Olha isso Tá até no plástico Gente Quem encontrar Gente Na revista E tiver na oferta Não perca a oportunidade Ele é muito cheiroso Ai É até difícil De falar do cheiro dele Mas eu vou fazer um vídeo Hoje mesmo De atualização De todos os meus perfumes E eu vou falar Mais detalhadamente Sobre esse aqui Tá E eu já falei R$39,90 Foi o preço que eu paguei nele Vou dar uma corridinha Porque não tem muito espaço No meu cartão Tá Bom gente Ai agora De cabelo Que eu comprei Na farmácia No meu vídeo passado Eu esqueci de mostrar Esse produto aqui Que é o Neutrox SOS Que foi por indicação De uma seguidora Aqui que eu tenho Ela me indicou O... O da linha normal O clássico Mas ai Quando eu fui comprar Eu pensei que era esse E comprei Não usei ainda Tá Pra falar pra vocês Esse aqui eu paguei Quase R$7 Aí eu comprei Também gente Uma Mais uma máscara Da Canechon Tá De açaí Que eu vou mandar Pra minha irmã Lá em Pernambuco Que lá não tem Tá Essa daqui é a dela Ó Fechadinha Ai o cheiro maravilhoso Gente Se você encontrar Não perca tempo Compra que esse produto É excelente Não vai pelo preço não Tá Ele é bem baratinho Mas não pensa Que é produto Que não presta não Que é maravilhoso E essa é a minha Olha o tanto Que a pessoa já usou Ai eu sou apaixonada Por essa daqui E pra ela Eu comprei também A de manteiga de carité Depois eu vou comprar Uma pra mim Tá Tem gente que usa Como Até como levin Tá Eu não vou usar Como levin Porque eu tenho bastante Eu vou usar mesmo Como hidratação Mas essa daqui É pra minha irmã Que vai lá pra Pernambuco Junto com as outras coisas Tá Também foi 5 reais Ai eu comprei Gente Essa daqui Ó Que é a Total Repair Eu nunca ouvi falar Dessa marca Mas eu tava passando Numa perfumaria E encontrei Ó Eu paguei 8 reais E 99 Foi o preço dela Tá E máscara hidratante capilar Silicone e queratina Cabelos danificados É Gente Pelo que eu tava vendo Aqui as composições dela Essa daqui É de reconstrução Tá É O primeiro componente Dela não é água É Cetearil Eu acho que é assim Não é água Tá E ela tem fundo Que ela vem Tem fundo não Tem queratina Silicone E essa daqui Vou usar em reconstrução Tá Aí de cabelo Também Meu marido comprou Pra mim Esse seda Cocriações Pra cabelos cacheados Esse daqui Ele pagou 7,50 Já usei Eu também gostei Da hidratação Que ela deixou No meu cabelo Tá Aí gente Na farmácia Eu comprei Esse creme de barbear Pro meu marido Tá Foi 5 reais Super baratinho Da Nivea E ele adorou Tá Gostou Você que tem aí Irmão Namorado Noivo Marido Compra aqui Ele vai adorar Aí Eu também comprei Esses Dois desodorantes Gente Esse Nivea aqui Eu usava Ele enrolou Só que aí Lá não tinha enrolou E eu gosto muito Sempre usei desse aqui Tá E aí eu comprei O spray E eu adorei Nossa Ele tem o cheirinho O mesmo cheirinho Do outro Bem suave Gostoso E pro meu filho Esse daqui Eu paguei 10 reais Eu acho Foi 10 reais E o do meu filho Tava na oferta Eu paguei 9 Tá É o Rexona Extra Alcool Extra Coal É Muito cheiroso Também Ele e meu marido Que usa Bom Aí gente Na farmácia Eu também Comprei esses dois Óleos O óleo de rícino E o de amêndoas Amêndoas Doces Isso O de amêndoas Foi 3 E alguma coisinha E o óleo de rícino Foi Não O óleo de rícino Foi 3 E alguma coisa E o de amêndoas Foi 2 3,50 Tá Ainda não usei Vou procurar aqui na internet No youtube Como que é Pra usar os dois Tá bom Aí na farmácia Eu também comprei Esse bio oil Que ele fala aqui Cicatrizes Estrias Sinais da idade E desidratação Eu tô passando Eu tenho umas estrias Na barriga Gente Que eu tô passando ele Olha como é bonitinho O frasquinho dele Ele é de 60 ml Tá Eu paguei nele R$29,90 Na drogaria São Paulo Ó Tanto que eu já usei Ele é super hidratante Ele tem um cheirinho Que eu gostei Cheirinho de rosas Tá Eu gostei do cheirinho dele E eu tô em fase de teste Com ele Sendo que hidrata muito Muito, muito, muito Eu vou usar Usar, usar E depois eu venho Que faço o resenha Pra vocês Aí eu comprei também Esse sabonete Aqua Clean Que já tá no banheiro Eu deixei até ali Um pedaço Pra mostrar pra vocês Que eu parti um pedacinho Pra mostrar Mas eu esqueci É Limpeza profunda Contra cravos e espinhas Reduz a oleosidade da pele Eu estou adorando Esse sabonete Adorando Paguei na oferta R$4,50 Tá Isso daqui eu comprei Na drogaria Na drogarraia Eu adorei Eu adorei Esse sabonete Gente, que tem espinhas Cravos Oleosidade Compra que Pra mim Serviu Tá Pra mim Serviu É isso Ah, meu marido Também comprou Pra mim Gente Esse Reparador Com filtro solar Termoativado Óleo de ojom Emacadamia Ele pagou R$25 Numa perfumaria Que eu já falei Pra vocês Que ele faz locução Gente É muito cheiroso Muito, muito cheiroso Da linha Eico Tá É da Eico Esse produto Da Eico Aí eu comprei Também Numa perfumaria Esse Esse Corretivo Pra marca de espinhas Porque gente Apareceu Deu Pipocou Meu rosto de espinha Falei Que é isso Aí eu comprei Esse corretivo Da Vult Tá Eu tenho já O amarelinho E eu comprei Esse verde Esse daqui Foi R$7 R$6,99 Aí gente Tem um presentinho Que eu ganhei Da Michelle A Michelle Massarota Que também tem um canal Aqui no Youtube Esse daí É o Delícius Chocolate Esse daqui É um perfume É De Paris Tá Não sei Não É Nos Estados Unidos De Paris E ele é assim Gente A embalagem dele Olha que chique Que chique Quando você cheira ele Ele tem um cheiro de mato Não tem nada a ver Com chocolate Um cheiro de mato Um cheiro Um cheiro exótico Aí você passa ele Ele tem um cheiro forte Tipo de café com chocolate Depois ele vai suavizando E vai ficando um cheirinho Delicioso Porém Não dura na minha pele A durabilidade desse perfume aqui Ele não é perfume Ele é Eau de toilette Eau de toilette Não sei se vocês vão ver Mas a fixação dele É péssima na minha pele Eu queria que durasse mais Aí eu Olha o tanto que eu já usei Depois que ela me deu Eu espiro 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 Sai Vou lá Espiro de novo Mas eu adorei Olha a embalagem dele Gente Combina comigo Meu signo é leão Eu adorei Aí gente Por último As comprinhas Que eu fiz Com a Michelle Pele Massaroto Que agora Ela é consultora Da Mary Kay Tá Ela é consultora Da Mary Kay E eu fiz Duas comprinhas Com ela E já encomendei Mais um Eu comprei O 3 em 1 Isso daqui é da linha Time Wise Tá Pra pele oleosa Que é a da Tardinha roxa Eu comprei O sabonete 3 em 1 Creme de limpeza 3 em 1 Tá E eu estou Amando 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 Usar os produtos Da Mary Kay Ele é transparente Tem uns grânulos Bem fininho Tá Adorei Esse daqui Ele foi Deixa eu falar Pra vocês Que tá acabando Ele foi 58 reais Tá Da linha Mary Kay E eu comprei Também O hidratante Redutor de linhas Finas Redutor de linhas De expressão Também da Tardinha roxa Pra pele oleosa Gente Este daqui Eu nunca usei Hidratante no meu rosto Eu tinha um Da Da Avon E Eu nunca gostei Tanto como eu gostei Desse produto aqui Gente Este daqui Realmente eu vou usar Todos os dias Se usa duas vezes por dia Tanto um quanto o outro Tá Este aqui você usa Antes do seu primer E antes do seu Filtro solar Eu adorei Adorei Ele é branquinho Ai Ó Ele é bem levinho Gente Bem levinho Muito 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 Tchau Tchau